É notícia em dois minutos. Trabalhadores informais nascidos em março e inscritos no Cade Único, o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, nascidos no mesmo mês, já começaram a receber a nova rodada do auxílio emergencial. O benefício terá parcelas de R$ 150 a R$ 375, dependendo da família. O dinheiro está sendo depositado nas contas poupança digitais e poderá ser movimentado pelo aplicativo Caixa Tem. Ao todo, 45 milhões e 600 mil brasileiros serão beneficiados pela nova rodada do auxílio emergencial. O calendário de pagamento foi divulgado pelo governo no início do mês. Mudanças no SISU, o Sistema de Seleção Unificada, as notas de corte, bem como a classificação parcial dos candidatos, voltam a ser geradas e apresentadas da mesma maneira que eram antes da edição de 2020. Isso significa que a nota do candidato parcialmente classificado na primeira opção de curso não será mais considerada para o cálculo da nota de corte do curso de sua segunda opção. Nesta terça-feira, 13 de abril, o sistema divulgará o primeiro ranqueamento das inscrições nesse formato. O segundo vai ocorrer na quarta-feira, dia 14. O emprego da Força Nacional de Segurança Pública no estado do Amazonas foi prorrogado por mais 120 dias pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. A medida tem o objetivo de atuar em apoio às ações de combate ao crime organizado, ao narcotráfico e aos crimes ambientais, em atividades e serviços imprescindíveis à preservação da ordem pública no período de 13 de abril a 10 de agosto de 2021. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello. Notícia, em dois minutos.